O governo do estado firmou parceria com a CODEVASF para a pavimentação de toda a extensão da estrada do Melão. A rodovia que está localizada entre os municípios de Baraúna e Mossoró é estratégica para escoamento da produção. Faremos aí um acordo de cooperação com o estado onde a CODEVASF irá fazer o trecho da estrada até a primeira ponte de 10 quilômetros. O estado fará a ponte e os próximos 6 quilômetros e a CODEVASF entrará com a atualização dos projetos. Parcerias para melhorar a vida do nosso povo. Então hoje nós firmamos aqui o entendimento de fazer um termo de cooperação onde a CODEVASF vai concluir uma parte que nós já iniciamos e nós vamos fazer uma outra parte para chegar a 15 quilômetros de obra concluída até o final do ano nós vamos ter essa estrada aí concluída. Esses 15 primeiros quilômetros que está lá inacabado, o DR e a CODEVASF juntos vão concluí-lo. Para a população, excelente. Uma obra de grande importância para o povo e para a economia do Rio Grande do Norte. Governo do Estado do Rio Grande do Norte.